Uma das músicas mais conhecidas do Diante do Trono é a música Águas Purificadoras. E por que essa canção se tornou tão conhecida e tão cantada? Para mim, uma das razões tem a ver com a profecia de Ezequiel 47. Ezequiel estava no exílio, na Babilônia, e teve uma visão da presença de Deus de volta no templo em Jerusalém. E ali do templo nascia um rio. E esse rio tinha águas tão poderosas que por onde esse rio passava ele trazia vida. E as águas desse rio chegavam até mesmo no Mar Morto. Não sei se você sabe, mas o Mar Morto tem esse nome porque não existe vida ali. A salinidade da água é tão alta que impossibilita a vida. Mas as águas que fluem do trono de Deus, diz o profeta Ezequiel, são poderosas até mesmo para curar esse rio que é esse rio ou esse mar que é chamado de Morto. E o texto diz que por onde esse rio passa, ele traz vida e árvores nascem nas margens desse rio com frutas deliciosas. Essa canção Águas Purificadoras, ela foi inspirada nesse texto de Ezequiel, foi inspirada nessa visão profética. E a palavra profética traz vida ao nosso coração, enche-nos de expectativa e de esperança, porque ela nos faz ver o mundo com outros olhos. Não com os olhos naturais, mas com os olhos de Deus. Nos faz ver esse mundo fraco com os olhos poderosos do Senhor. Faz-nos ver esse mundo mau a partir dos olhos bondosos do Senhor. Faz-nos ver esse mundo que está morto a partir dos olhos de vida do Senhor. A palavra profética faz isso. E essa canção traz essa palavra profética aos nossos corações e nos faz entender e crer e viver essa expectativa profunda no nosso coração de que Deus há de fazer novamente. Há alguns anos atrás, alguns pesquisadores chegaram nas ilhas Fiji. As ilhas Fiji eram conhecidas pela beleza das águas e pela beleza da fauna aquática. Mas por causa da poluição, os peixes sumiram e os corais morreram. Anos depois, houve um avivamento nas ilhas Fiji. E os pesquisadores começaram a perceber algo diferente nas águas daquele mar que estava morto. Eles viram que os peixes estavam voltando. Os corais, da noite para o dia, começaram a nascer de novo. Havia vida novamente naquele mar que antes estava morto. E essa mensagem é esse reflexo de Ezequiel 47, dessa canção Águas Purificadoras. Onde a presença de Deus chega, a alegria brota. Sim, se a presença de Deus chegar no seu coração e na sua vida hoje, a sua vida será transformada. Por onde o rio passar, por onde o rio passar, a vida vai brotar. Eu queria que você recebesse essa ministração e se abrisse para ouvir o que Deus tem para compartilhar com você agora. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração e receba a mensagem de Deus cantada nessa canção Águas Purificadoras. Amém. Existe um rio, Senhor Que flui do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que correm do trono Águas que correm o que limpa Por onde o rio passar, tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio está neste lugar Quero beber do teu rio, Senhor Eu quero beber da tua fonte Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Sou a fonte, Senhor Sou a fonte, Senhor Sou a fonte, Senhor Que flui do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que correm do trono Por onde o rio passar, tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio, Senhor Este rio está neste lugar Quero beber do teu rio, Senhor Eu quero fluir do teu rio, Senhor Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Eu quero fluir em tuas águas Eu quero fluir em tuas águas Por onde o rio passar, tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio, Senhor Este rio está neste lugar Quero beber do teu rio, Senhor Sacia minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas viva Eu espero que você esteja cantando Com essa canção e dizendo Quero beber do teu rio, Senhor Sacia minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir nas tuas águas Eu quero beber da tua fonte E a fonte não é uma coisa Não é uma energia Não é simplesmente água É o próprio Deus No seu coração haja essa sede Por Deus Porque Ele, somente Ele Pode trazer vida onde há morte Pode fazer o rio passar Por onde só existe destruição E o rio, enquanto passa Traz vida e transformação Que isso aconteça na sua vida hoje E que você, depois de ser transformado Torne-se esse agente de transformação também Que isso aconteça na sua vida hoje Ou seja, depois de ser transformado Obrigado.